E aí galera, tudo bem com vocês? Acho que não, né? Mas vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele foi remodelado, né? Está de cara nova, mas continua informativo como sempre. Por lá você encontra notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos, placar ao vivo e tudo mais que você precisa para se manter antenado sobre esse meio do futebol. O melhor de tudo é que ele é completamente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Ontem o Cruzeiro perdeu por 1x0 para o Brasil de Pelotas lá no Sul, né? Chegou ao quinto jogo seguido sem conseguir uma vitória sequer e é óbvio que o técnico Enderson Moreira está balançando mais do que nunca. Mas até o momento que eu estou fechando esse vídeo, ele ainda não foi demitido. A frase que mais repercutiu da coletiva pós-jogo de ontem foi quando ele respondeu uma pergunta dizendo que não é vergonhoso fazer 10 pontos em 21 disputados no início da competição. E lamentou bastante a punição da perda de pontos e a crise financeira que vive o clube. Eu não concordo com esse tipo de argumento pelo simples fato de que o Enderson foi contratado sabendo de tudo isso. Sabendo da punição, sabendo da crise financeira e de todas as dificuldades que encontraria. E inclusive o nosso início no campeonato foi muito bom. A gente ganhou os três primeiros jogos, a gente saiu daquela questão negativa de pontos, a gente se colocou na metade superior da tabela. O problema é que o trabalho não evoluiu a partir daí e a gente não está ganhando de ninguém. E analisando friamente, nenhum dos cinco adversários que o Cruzeiro pegou nesse meio tempo, nenhum desses times oferece mais condição ao treinador do que o Cruzeiro oferece, tá? Os elencos que a gente enfrentou e a gente perdeu pra maioria deles não são melhores que o nosso. Fazendo um advogado do diabo, né? Se não fosse a punição dos seis pontos, o Cruzeiro estaria em oitavo lugar na tabela com 10 pontos somados e a gente estaria na frente de vitória e náutico porque empata em pontos, mas a gente ganha no número de vitórias. E é óbvio que se a gente estivesse em oitavo, a quatro pontos apenas do líder, a cobrança pra cima do Enderson não estaria sendo tão forte. Mas o que mais pega, na minha opinião, é que o Cruzeiro iniciou bem a competição, ganhou três jogos, deu aquela arrancada, saiu do buraco e simplesmente começou a definhar, né? O trabalho empacou de uma forma que nada dá certo e não tem como a gente naturalizar a derrota de ontem pro Brasil de Pelotas, que é um time tecnicamente muito limitado, que não ganhava de ninguém, né? O time não ganha de ninguém, nem no campeonato gaúcho, cara. E o Cruzeiro conseguiu perder pra eles. E é por isso que, inclusive, eu não consigo ter a mesma certeza que o Enderson teve, que ele falou na coletiva, que o Cruzeiro evoluiu. Será que o Cruzeiro evoluiu ou será que o adversário que é muito fraco, tá? Então, assim, eu não tô falando isso aqui pra denegrir, pra ofender o time do Brasil de Pelotas de forma alguma. Até porque eu acho que é um mérito você saber trabalhar dentro das suas limitações. E a gente também não pode achar que é só tirar o Enderson, que tudo vai se resolver magicamente, que ele é o único culpado. Pelo jogo de ontem, eu acho que alguns jogadores como o Arthur Kaique, o Marcelo Moreno e o Ayrton, merecem ser criticados e cobrados, sim. Porque os gols que eles perderam ali, principalmente no primeiro tempo, foram qualquer coisa de ridículo. Eram chances muito claras de gol, e o Cruzeiro simplesmente desperdiçou. E depois foi castigado no fim. Então, os atletas não merecem ser poupados das críticas, embora é lógico, né, que o cara que vai pagar o pato é o técnico, até porque é ele que faz as escolhas, né? Nenhum jogador se escala sozinho, acho que não, né? Acho que pelo menos desde que o Thiago Neves foi embora, normalmente é o técnico que escala. Sobre as críticas do Pedro Lourenço após o jogo do último sábado, o Enderson não polemizou, disse que respeita opiniões diferentes, estamos numa democracia, e que ele presta contas pra diretoria do clube. E eu acho que nesse ponto ele foi bem, porque dar uma resposta agressiva publicamente seria cometer o mesmo erro que o próprio Pedro Lourenço cometeu após o jogo do último sábado, né? E eu acho que essas questões têm que ser resolvidas internamente, roupa suja se lava em casa, e se for pra mandar o técnico embora, pra quebrar o pau, pra sair na porrada todo mundo, que faça isso internamente, não num showzinho midiático pra todo mundo ficar vendo. E tem uma crítica muito recorrente no time do Enderson hoje, que é a questão do padrão de jogo, né? Eu vejo muita gente falando que o Cruzeiro não tem padrão de jogo. Eu já acho que a situação é um pouco diferente, o Cruzeiro tem padrão demais, é um padrão extremamente engessado, que ninguém sai do seu lugar pra fazer um papel diferente. Parece uma central de telemarketing, eu não sei se vocês já tiveram em uma, onde é cada um preso no seu quadradinho, né? Não pode sair do lugar, não pode se movimentar, ninguém se associa pra gerar jogo, fica cada um ali no seu latifúndio, né? No seu pedacinho, no seu lote no campo, e a coisa não flui, cara. Então eu acho que o Enderson tem, sim, um plano de jogo, ele tem aí um modelo, só que não tá funcionando, e talvez não seja um modelo adequado pra esse elenco. Outra questão que eu acho que merece uma crítica é que ontem ninguém da diretoria falou, né? Nenhum presidente, nenhum dos diretores, e tinha gente do Cruzeiro com papel de liderança lá, mas só o técnico falou após a partida, e eu acho que a gente tem que pontuar isso, porque quando a coisa tá indo bem, parece um bando de ex-BBB, né? É papagaia de pirata pra todo lado, querendo falar, querendo conversar afiado, mas quando a coisa não tá caminhando legal, todo mundo desapareceu e ninguém botou a cara. Então eu acho que nesse momento, sim, a gente deve pontuar que a diretoria do Cruzeiro foi omissa após o jogo. Não tô falando omisso porque não mandou embora após o jogo. Tô falando omisso porque ninguém apareceu pra dar uma satisfação. O presidente Sérgio Santos Rodrigues até mandou uma mensagem aí no Twitter, né? Falando que a diretoria segue alerta e trabalhando muito e vai fazer o que for necessário pra tirar o time dessa situação ruim. Só que essa fala não deixa claro o que que é esse necessário, né? Se o necessário é tentar fazer alguma mudança interna, se é contratar outro técnico, enfim, tá tudo muito vago nesse momento aí no ambiente do Cruzeiro. E reitero que até o momento que eu tô fechando esse vídeo não saiu nenhuma notícia da demissão do técnico, tá? Só que tá um clima muito estranho nessa quinta-feira. Me passa a impressão, inclusive, que a qualquer momento vai simplesmente alguém divulgar que ele não é mais o treinador, tá? Então eu tô achando tudo muito estranho, mas até agora, pelo menos, o Enderson ainda é o técnico do Cruzeiro. Um jogador que falou após o jogo foi o Marcelo Moreno. Na avaliação do atacante, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, mas caiu no segundo e sofreu o gol. E o Moreno novamente pediu união e apoio da torcida. Eu acho que se tem alguém no direito de pedir alguma coisa não é jogador, né? Eu acho que é a torcida que tá pedindo um pouco mais dos atletas, especialmente um pouco mais de futebol. No caso do Moreno, especialmente, marcar um gol em 12 partidas desde que voltou ao clube não é um desempenho aceitável pra nenhum atacante. E é claro que a bola tem chegado pouco em condições de finalizar, todo mundo já identificou esse problema no time do Cruzeiro, mas ontem, por exemplo, a bola chegou, né? O Marcelo Moreno teve uma chance muito clara no final do primeiro tempo e errou. Então eu acho que nenhum jogador do Cruzeiro tá em condição de exigir nada, de pedir união. É eles, inclusive, que têm que se unir e começar a jogar um pouquinho de futebol. E essa falta de autocrítica no plantel é uma coisa que já me incomodava muito na última temporada e continua me incomodando agora, especialmente em jogadores experientes, né? Parece que quanto mais velho o jogador, quanto mais tempo de casa ele tem no Cruzeiro, ele é incapaz de enxergar que ele não tá produzindo bem e que muitas vezes, se ele sair, o time vai até melhorar. Mas com relação ao Moreno, especificamente, eu até acho que ele tem uma chance de melhorar porque todo jogador que volta da China demora um pouco pra pegar no tranco, né? Então talvez o Moreno consiga, pegando um ritmo mais competitivo, ter um rendimento melhor. Mas até agora ele tá mal, assim como tantos outros. Uma outra pedrada no saco que a gente levou nessa quarta-feira foi a notícia de que a FIFA fez outra punição ao Cruzeiro, né? Dessa vez a proibição de registrar novos atletas porque o Cruzeiro não pagou uma dívida referente à contratação do William Bigode lá em 2014, dívida que é cobrada pelo Zória da Ucrânia. O problema é que o Cruzeiro tinha informado que fez um acordo com o clube ucraniano e o clube até divulgou uma nota, né? Anexando os e-mails que foram enviados no sistema da FIFA e parece que o Cruzeiro fez tudo nos conformes. Pelo que foi explicado, né? O Cruzeiro fez um acordo com o Zória, com o representante do clube ucraniano, só que na hora que a FIFA foi aplicar a punição, o Cruzeiro apresentou aqui, ó, tem um acordo. Aí a FIFA foi consultar os ucranianos, os caras negaram a validade do acordo. Me parece que foi até uma tentativa de ferrar o Cruzeiro, assim, de propósito mesmo, na sacanagem. E eu acho que isso é decorrente dos últimos anos, né? Em que já noticiaram, por exemplo, que os credores procuravam o Cruzeiro pra tentar negociar uma forma de pagar a dívida e o Cruzeiro simplesmente ignorava os caras, né? Não só os ucranianos, mas outros clubes também. Por isso que o pessoal lá do Danilson, por exemplo, tá tentando ferrar o Cruzeiro de toda forma. E a gente tem que entender que isso nada mais é do que um reflexo da própria postura da antiga diretoria do Cruzeiro, né? E o fato de ter mudado a diretoria não fez os caras amaciarem pro nosso lado. Então, se tiver qualquer oportunidade de ferrar o Cruzeiro, os caras vão ferrar sim. Só que eu acho que nesse caso específico, como o Cruzeiro tem tudo documentado no próprio sistema da FIFA, esses e-mails e tudo mais, com o representante oficial, né? Então, eu acredito que o Cruzeiro até vai conseguir reverter a punição, tá? Só que a gente tem que aguardar a FIFA bater o martelo sobre isso, né? E nesse momento, o Cruzeiro está proibido de registrar novos atletas sim, tá? Enquanto a FIFA não liberar, o Cruzeiro não pode contratar ninguém e até é importante a gente parar de ficar pedindo reforço desesperadamente, porque nesse momento nem tem como contratar. Inclusive, ontem na live, algumas pessoas perguntaram se essa punição, essa proibição de registrar novos atletas, envolve também treinador. Eu fiz uma pesquisa aqui e não achei nada assim que realmente te diga claramente sobre isso. Mas a gente tem um exemplo famoso aí na temporada passada que o Chelsea estava proibido de contratar jogadores, mas contratou um treinador, né? O Sarri foi embora e eles trouxeram o Lampard. Então, eu acho que só proíbe, de fato, o registro dos atletas, tá? Treinador está liberado trocar. Uma notícia vinda do departamento médico é que o jovem Stênio passou por cirurgia para corrigir uma ruptura no ligamento do ombro esquerdo. Correu tudo bem no procedimento e a previsão de retorno é de 3 a 4 meses. Tomara que o Stênio se recupere logo e volte um jogador melhor, né? Ele foi bem discreto nas atuações que teve no profissional esse ano. Acho que é até natural isso. É um moleque de 17 anos ainda. Mas ele tem muito futuro. Vai se tornar um bom jogador, sim. Acho que a gente deve manter muita calma com ele. E agora é recuperar logo desse problema aí. Tomara que volte 100% e consiga desenvolver melhor seu futebol aí nas próximas temporadas. Saiu notícia no GloboSport.com que o ex-jogador Belete pode em breve ser anunciado para trabalhar na pasta internacional do Cruzeiro. Ele ajudaria na exposição e valorização da marca do clube fora do país. Para esse acento, o Belete precisaria conseguir uma liberação do Barcelona, né? Já que ele é embaixador do clube catalão atualmente. E ele meio que acumularia funções. Para quem não lembra, o Belete é cria da categoria de base do Cruzeiro, né? Ele jogou aqui até 96 quando foi envolvido com o São Paulo naquela famosa troca, né? Que ele e o Serginho foram para lá e vieram 5 jogadores para o Cruzeiro. O Belete me parece ser um cara do bem, tem boas relações no futebol e se vai trabalhar no Cruzeiro sem onerar os cofres, né? Sem gerar mais dívidas, eu acho que beleza. É um cara que pode ajudar. Não tenho nada contra sobre isso. Mas acho, inclusive, que pelo jeito que o Belete está fininho, né? Se ele quiser botar uma camisa e jogar na vaga do Henrique ou do Ariel Cabral aí, eu acho que ele ainda pode jogar ali que dá um caldo. E por fim, só falar um pouquinho sobre o William Potker do Internacional, porque saiu uma notícia essa semana que eu achei maravilhosa lá no GloboSport.com falando que o Cruzeiro encaminhou a transferência do jogador. Porém, segundo a mesma matéria, o Inter aceita liberar o atacante, mas ainda não foi decidido se o Potker viria em definitivo ou por empréstimo, se o Inter vai pegar algum dinheiro ou algum jogador em troca e o salário dele também não cabe no orçamento do Cruzeiro e não há um acordo sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas não tem absolutamente nada encaminhado ou certo nessa transferência. Nem entre os clubes, nem entre o Cruzeiro e o jogador e nem a coisa mais básica que é o modelo de negócio se vai ser transferência em definitivo ou por empréstimo. Não tem nada. E eu só selecionei essa notícia para que todo mundo perceba o tamanho do erro que é você se informar nos sites esportivos apenas pelo título, né? Porque o que está dizendo no título não tem nada a ver com o corpo na matéria e está muito longe dessa transferência se desenrolar. Como eu falei no vídeo de terça, eu até acho que o William pode querer um bom jogador. Se fosse possível trazer, ele até tem algumas características que poderiam ajudar o Cruzeiro, mas é muito difícil trazer, principalmente por essa questão salarial. Eu estou, inclusive, fazendo um vídeo de olheiros sobre ele, tá? Deve ser o vídeo de amanhã aqui do canal, a menos que aconteça alguma coisa realmente bombástica aí nos bastidores do Cruzeiro nas próximas horas, tá? Mas, enfim, o Pottker não é um jogador ruim, mas eu acho que é interessante a gente observar um pouco mais de como trabalha, né? Como é o caça-clic aí da imprensa. Isso não é só no GloboSport.com, praticamente todos os meios aí utilizam essas estratégias. Esse vídeo fica por aqui, se gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho